Tem um susto muito grande agora porque tá filmando muito e eu deixei aqui a janela aberta, 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 o vento derrubou uma softbox, será que quebrou a lâmpada? Deixei ele ali, passei derrubado de novo porque o vento continua, cara, se essa lâmpada quebrar, essa lâmpada é muito cara, é o preço de outro softbox, então fica aí. Gente, não quebrou, ai, vamos ter uma iluminação maneira, mas cara, vai chover muito, tipo, muito, que nem tem chovido todo fim de tarde. Graças a Deus, que eu não fico. Eu decidi que eu vou tirar o meu aparelho de cima, ainda não valeu com o dentista, talvez ele me convença a ficar, mas eu vou tirar, cara, porque se eu não precisasse usar embaixo, eu nunca teria colocado aparelho. São muitos motivos pra eu querer tirar, eu não vou tirar o de baixo, que foi motivo que eu precisei colocar o aparelho, mas de cima, sabe, você tá me estressando, que eu tô morando. Agora eu vou pedir pra vocês saírem do snap e irem lá no YouTube, que eu já vou começar a live, daqui a pouco eu vou só arrumar as coisas aqui. Eu arrumei ali, ó, eu arrumei desse jeitinho, tá, meninas? Não sei se tá vindo pra ver. Eu botei assim e eu vou fazer, eu vou conversar. Gente, eles mudaram como fazer a live, ó, aparece um negócio assim, peraí de virar a câmera. Tipo, como começa a... Aqui, tipo, eu não consigo ver se eu tô aparecendo, não tô aparecendo, mas eu vejo os comentários. Não achei nada de bom no snap, no iFood, tô quase comendo esse snap. Eu tô comendo, eu tô crindo, tô passando mal.